Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo é a gente está aqui com o meu irmãozinho, o Enzo E nós estamos aqui na Rondima Que é uma loja que vem de coisas, de construção, móveis para casas Mas também agora que a gente está nesse clima de Halloween E eles estão vendendo um montão de decoração Então eu e o Enzo, nós vamos ver todas as decorações de último com vocês Então vem comigo O que tem lá? É Halloween Night Halloween Night? Quer sair daí? Vem no colo da mamãe, vem É um porno Ai que peça, Aranha Olha essa daqui branca Eu consegui isso O que é isso? Liga no quarto do Enzo É para ligar no quarto do Enzo? Mas o que é? Liga Ah, ele projeta no quarto Projeta fantasmas no teto Olha lá, ele está fazendo a parede Faz, liga Gente, o que eu mais gosto dessas decorações de Halloween aqui na Home Depot É porque tem alguns monstros Que eles tem tipo um botãozinho que você aperta e que eles funcionam de verdade É um peixe? É uma piranha brava É uma piranha brava Quem que é? É o esqueleto do Milk? Não, esse é porco, não é cachorro Olha o nariz, é um corquinho E esse é cachorro Esse é cachorro também Uau Olha esse aqui, parece um lobo Olha esse lobo, gente Ah, esse é um lobo Aqui parece que é um lobo Sabe o que é isso, Lívia? É uma alcatéia Ah, uma alcatéia Sabe o que é alcatéia? É coletivo de lobo Ela tem seu tamanho, fica do lado dela Tem medo Tem medo? O que ela faz? Vamos apertar o botão aqui Aperta aqui Ui, ligou Nossa, é bem assustadora mesmo Ela não se mexe Gente, essa boneca aqui, ela tá meio estranha, não é? Não tem cara Não tem olho Minha tem medo Ah, que medo Ela virou a cabeça Enzo Qual monstro que você vai querer comprar? O fantasma? A bruxa? Qual? 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 A bruxa? A bruxa? Ai, ai, ai Enzo Eu posso colocar essa bruxa no seu quarto? Não, também lá fora Lá fora? Sim Ah, mas no seu quarto fica mais legal Não, também Deve comer Senta na cadeira aí, Enzo Senta na cadeira Olha essa cadeira Olha só Olha só Esse aqui, ó Com machado Cortou a própria cabeça Ai, ai, ai Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe se inscrever aqui no canal E deixe seu like Para ver o seu próximo vídeo Tchau Tchau